E aí E aí Oh caramba A tampa Lagoa Azul? Lagoa Azul? Ah, dá diante, né? Lagoa Azul Amanhã acaba a minha foto É? É, está Começa de noite amanhã Começa de noite amanhã Acabou Ah, tem uma dúvida Mão que você quer ajudar Tinha de noite Mão que você não vai fazer Um pouco Um pouco Um pouco Foi, é mesmo Vão ir um pouco Você vai ter feito E PC Você está aqui Você está aqui na terra Você está aqui no porto, você está aqui no porto Você está aqui no porto Você está aqui no porto É o meu Não é ruim Eu já estou aqui no porto Estão passando uma árvore Estão passando uma árvore Está de baixa Nossa A árvore é minha Deve ser muita prática, né? Devia ter outra roda dentro que é para a mão ficar, né? Aí podia passar uma pela outra E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, filho Aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.